Hoje estamos trazendo um suco que promete aliviar o cansaço, a anemia e a fraqueza. É o suco de beterraba e banana. Você mal se levanta pela manhã e já se sente cansado querendo voltar para a cama e ficar ali o restante do dia? Para começar o dia com energia e saúde é muito importante o consumo de nutrientes essenciais para nossa saúde. Essa combinação de beterraba com banana é excelente para recarregar as energias, fortalecendo e trazendo os seguintes benefícios. Esse suco alivia o cansaço, combate e previne a anemia, reduz a pressão sanguínea, melhora o desempenho físico, combate a inflamação, alivia as câimbras, melhora a visão, melhora a aparência da pele e desintoxica o corpo. Conheça os benefícios agora de cada ingrediente e como preparar esta receita para beneficiar a sua saúde. E aproveita e conta para a gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Anote aí alguns benefícios da beterraba para a sua saúde. Ela ajuda a diminuir a sua pressão arterial, diminui também as dores musculares. A beterraba também ajuda você a ter maior aproveitamento de raciocínio, melhora o seu sistema digestivo. Tem também ação diurética. Ela previne e trata a anemia. Previne a constipação. Auxilia nos problemas do fígado e previne a hipertensão. Fortalece os ossos e dentes. Os benefícios da banana são muitos. A banana possui fibras, potássio, vitaminas, antioxidantes. A fruta previne doenças cardíacas, faz bem para a digestão, aumenta a saciedade e reduz cãibras. Anote agora a receita de suco de beterraba com banana. Você vai precisar de meia unidade de beterraba ralada, uma unidade de banana picada, quatro pedras de gelo, adoçante a gosto e dois copos de água. O modo de preparo é bem fácil. Bata tudo no liquidificador, beba em seguida ou no máximo guarde por 30 minutos, conservando na geladeira. Você pode tomar quantas vezes quiser durante o dia. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários.